Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje ó, vocês viram ali o vídeo que teve o Luizão, teve o Amaral. Tá aqui ó, o homem Christian, meu parceiro, meu irmão, gente finíssima. Além de ser um monstro de futebol, todo mundo sabe a história do Christian, campeão em todo lugar que passou. Fala Marion, nosso goleiro, bem-vindo mais uma vez. Christian, que honra ter você aqui, meu irmão. Obrigado, Falcão, pelo convite. Pra mim, você é meu ídolo eterno. Tá maluco. Acompanhei você e agora vendo meu filho jogar e poder ser seu amigo e ser convidado. Hoje eu tô aqui meio... Convidado especial, tô acompanhando seu filho também. Seu filho tá com 12? 12. Tá no futsal ou no campo? Tá no futsal ou no campo. Tá com o Carlinho. Tudo no começo, né, tudo muito difícil, mas tá indo. Tá curtindo? Tá curtindo. Foi campeão agora e tá na final contra o São Paulo. E você, como pai, a gente sofre mais, né? Sofre. Prefiro jogar, né? Nossa senhora, muito melhor. Como pai é ruim porque você não pode fazer nada, né, Falcão? Tá na arquibancada, você não pode chutar. E você tem que ser pai. Você não pode ser o Christian, não pode ser o Falcão, a gente tem que ser o pai. A gente tem que saber se colocar como pai e essa é a hora mais difícil. Mas Christian, você sabe o respeito que eu tenho por você, a admiração que eu tenho por você. O Christian, no meu último jogo no Parque São Jorge, me acompanhava, acompanhou alguns jogos. Gosta muito do futsal também, tá sempre acompanhando, tem amigos em comum como o Vander Carioca, que logo, logo vai gravar aqui com a gente. E Christian, aproveitar que você tá aqui, além da gente fazer um bate-papo durante, vamos fazer uma brincadeirinha, né? Bora. Nós vamos pontuar, mas a gente não precisa ficar bravo, não precisa brigar um com o outro, é mais pra gente se divertir. Vamos se divertir, mas eu quero ganhar. Também. Então, assim que eu gosto, cara, o cara que vem aqui quer ganhar. Esses aí que eu gosto de ganhar e depois tirar onda. A gente fala que vai se divertir e nada de diversão, não. Christian, o que eu pensei? Como a gente tem um goleiro, jogamos com o Igor, residente com o BZK, ganhamos. Aí os caras acham que é fácil pegar, o Flamarion vem numa evolução, né, Flá? E aí o pessoal vai, os gols que você toma, pancada de perto. Aí o Igor também tem essa dificuldade. Quem ganhou? Quem ganhou deles? Nós ganhamos. Então pronto. Então o Flamarion vem evoluindo, gente. Tava 15 anos parado, chamei pra ser porque é meu amigo e tá crescendo, acredito nele no canal e vai continuar crescendo junto com a gente. Flá, nós vamos fazer o seguinte, como o gol aqui é maior, eu e o Christian vamos fazer aqui 3 bolas cada um. Bola parada. Pegou na rede, foi gol, 1 ponto. Embaixo, no buraco, 5 pontos. Em cima, 10 pontos. Certo, Christian? Certo. E você, toda a defesa, 5 pontos. Pode ser? Eu vou ganhar de vocês. Será? Talvez. O que você acha, Christian? O que você acha, Christian? O que você acha, Christian? Porque a minha chance é maior, é 5 pontos. É verdade, é verdade. A minha preocupação é maior, entendeu? Eu tô torcendo pra mim e pra você, porque o Christian vai pagar a janta pra nós se ele perder. Entendeu? Então não sai do nosso bolso. Eu tenho certeza que eu não vou perder. Não vai dar pra você, nem pro Christian. Ai, meu Deus do céu. Nem ia chegar nunca. Travessão, é ponto de quem? Ponto de quem? No goleiro? Não, senhor. Travessão, 0x0. Christian, tá certo. Erramos, erramos pra mais pra ele não pontuar também. Vamos fazer agora? Tem que fazer. Deixa comigo. Vamos bater o meu normal mesmo, bater canudo e... Isso mesmo, eu vou fazer isso também. Não tem essa. Vai que dá! Mudou a batida, viu? Mudei a batida. Falcão falou pra mudar a batida. O que é isso, meu goleiro? Tem, hein? Flá, dois chutes, canal 5, A5 e o convidado 0, quem vai pagar a janta? Calma que não acabou. Calma. Mas a provocação é pra te cutucar. Nossa senhora. Christian, eu acho que eu te deixei meio complicado, hein? Deixou na pressão. 15x5, 0x0. Aonde, Falcão? Pô, mandou nem pra brincar direito, velho. Que isso, cara? Como tá aí, aquele brato tá gostoso, vamos mudar de 3 chutes pra 4? Vamos. Na trave. Eu não posso perder pro meu ídolo. Não posso. Tô doido pra escutar tudo que ele tá cochichando aqui, viu? Tô doido pra ver o que ele tá falando aqui. Olha lá! Nossa senhora. Falei que eu não posso perder pro meu ídolo. Por que que eu fui falar que era mais um chute? Eu não tô muito feliz, não. Bom, gente, 20x15, A5. Também pegamos pesado agora, né? Demos um boi pra ele no começo, mas ali na gaveta não tem jeito, né? E aí, Flá? Ali fica difícil, né? Tamanho do gol. O goleiro que vem do futsal, põe um gol, gol enorme desse. Não, mas ali pode vir do futsal, do campo, ali onde a bola vai, não pega. Cristian, você que jogou nos dois maiores, em termos de torcida no Brasil, Flamengo, Corinthians, jogou no Fenerbah também. Todos uma carreira fantástica. Momento do Flamengo, o que que você acha? Planejamento, a parte assertiva da contratação pontual. O que que você acha que é o segredo, você que viveu o futebol a vida inteira? Acho que o Flamengo precisava disso, né? Um time de massa, um time de torcida, precisava de consertar as coisas erradas do passado, né? E conseguiram contratar os jogadores. Teve uma carreira linda pela Europa, como o Rafinha, o Luiz. Felipe Luiz, acho que deram uma encorpada muito grande. O Gerson tá jogando muita bola, né? Qual o tamanho, me perguntaram isso ontem até, o tamanho da importância do treinador no contexto geral. Porque me falaram, pô, qualquer treinador fazer isso jogar. Eu, o Falcão, discordo totalmente. Eu acho que ele veio com um novo modelo de jogo, onde toda hora tem chance de gol pra Bruno Henrique e Gabigol. Toda hora o Flamengo tá roubando a bola numa zona de finalização. Eu acho que ele fez muita diferença. Acho que o futebol tá ficando chato, né, Falcão? Mesma coisa, todo mundo. É. Todo mundo jogando igual, todo mundo atrás da linha da bola. E ele veio com uma coisa diferente e mudou muito, né? Eu que acompanhei ele na Turquia. Ele me tirou na semifinal da UEFA. Perdemos pra ele. O time dele era muito bom. Ruim de jogar contra. É. Difícil, né? Ele é um cara muito estudioso. Ele estuda muito a outra equipe, né? Eu também achei muita diferença. Ele veio pra fazer o bem pro futebol. Eu acho que precisava ele, Sapaulho e outros treinadores também. Não que os treinadores do Brasil calam pra trás. Na realidade, a gente precisava dar uma mexida, né? Então, Cris, dentro de tudo isso, uma questão que eu acho que pegou muito, que eu sempre como torcedor, como admirador do futebol fui contra, poupar jogador. Quando você poupa seis, sete jogadores, você tá desfalcando o seu time de seis, sete jogadores. Se você corre um risco de jogar com todos, você vai perder um jogador em uma situação muito inusitada. Eu acho que isso fez muita diferença pra que ganhasse tanto a Libertadores quanto o Brasileirão, né? Eu também acho. Eu acho que nenhum jogador gosta de sair, né, Falcão? Eu acho que esse negócio de ficar poupando, eu acho que também não concordo muito. Numa época, quando eu jogava, eu nunca queria ser poupado, né? Exatamente. Todo jogador quer jogar, mas aí você tem a programação do clube, a estrutura do clube. Então, hoje tá muito complicado tudo isso. E ele veio, teve prova disso, que colocou todos os jogadores pra jogar e foi pra você. E ganhou dois. Ele podia ter ganho a Libertadores e não ganho o Brasileiro. E tem a possibilidade de ganhar o Mundial ainda e vai jogar com o titular. E aí, Falcão, o que você quer saber desse monstro aí? Pra você, Cristian, qual foi o melhor goleiro que você jogou contra e a favor? Cara, sinuca de bico. É. Contra foi o Musleira. Gosto muito dele, é difícil fazer o gol dele. Agora, acho que é um goleiro completo, né? Aqui no Brasil, eu acho o Cássio pra mim e o Walter pra mim um dos melhores que eu já treinei e joguei assim. Com os dois completos. E qual foi o seu ano, assim, Cristian? Você fala assim, esse foi o meu ano inesquecível da minha carreira. Clube e ano. Cara, eu tive mais de um. Na realidade, enquanto eu fui campeão da Copa do Brasil com o Paulista, pra mim, aquilo, pra mim, foi meu ano, né? Em 2005. Em 2009, eu tive um ano muito bom com o Corinthians. E aí, na Turquia também, eu tive um ano bom também. No Flamengo também eu tive. Tive uma passagem rápida, né? Com o Papai Joel. Sim. Aquela rapaziada, Fabio Luciano, Souza, Albina, o time era bom também. É bom que todo time que passou teve e marcou, né? É, porque na realidade eu tive muito, fiquei muito tempo nos clubes, né? Nunca passei muito rápido de ficar de um ou dois anos. Sempre fiquei meus anos todos de contrato. Então, você tem essa possibilidade de você fazer um pouco de história no clube, né? É bacana. É isso, por isso que, pô, fiz atenção de você estar aqui hoje. Vou ir lá a história que você tem pra contar, mas a gente tem uma sequencinha aqui. Vamos embora. E você começa agora. Que isso, Fla. Gostei, moleque. Tá bem, Fla. Gostei, gostei. 20 a 15 a 10. Na próxima eu vou virar o pé, tá? Só pra te avisar. Pode ir. Ó, ele não pode abrir muito, hein? Se ele meter ali no 10, ferrou. Dá que eu vou virar o pé, tá, Fla? É, se liga na virada de pé. Caraca, velho. Cristian, agora eu vou te passar. Mas essa aí é bom pra cumpfar. Agora eu vou te passar. Essa bola, como é rolada, a gente tem menos direção do que a bola parada. E o Fla Marião tá aproveitando disso. Agora eu vou buscar o ângulo. Se tiver ruim, você fala. Muito forte. Vai. Nossa, onde essa bola passou, velho? Cristian, você tirou essa com o olho, hein? Pô, tem que tirar, né? Não posso perder. Eu vou ganhar do meu ídolo. Se eu ganhar do meu ídolo, eu tô bem demais. Quase parando. Ó que beleza. Tá lá! Eu não posso perder. Eu sou fanzaço dele, mas eu não posso perder. Complicou, gente. Complicou. Eu preciso fazer essa. Pode ir. Peguei. Ai, gente. Tô triste. Tô triste, cara. Eu confesso que eu tô triste. E é o último chute. A situação é a seguinte. Se o Cristian errar pra fora, eu tenho que fazer de 10 pra empatar 25, 25, 25. Se o Fla Marião pegar, ele já é campeão. E eu vou tentar buscar o Cristian. Se eu empatar com o Cristian, aí é uma disputa fora o Fla Marião. Posso bater primeiro? Pode. Deixa eu bater primeiro, então. Pra te deixar no compromisso. Ah, mas apesar de se eu errar também, acabou. Aquela com o melzinho? Aquela com o melzinho. Igual eu te dei, Cristian. Isso. Isso, Cristian. Meu Deus do céu, hein? 25 a 25 a 25. Não podia estar melhor. Mas a minha chance é o Cristian finalizar pra fora. Aí fica 25, 25, 25. Mas afinal, a princípio são os dois. Os dois, por favor, aí. Pode falar vocês dois. Eu tô fora do quadro. Cristian, eu tô há 15 anos sem jogar no gol. Você tá há quanto tempo? Um ano. Um ano. Não é um ano. Vou dar essa malalhão pra ele. Não, tem boi, não. Tem boi, não. O Cristian vai me meter na gala. O Cristian conhece? Não vai dar boi nunca. Melzinho? É, melzinho. Eu dei o boi pra ele que ele pediu, tá? Os dois estão aqui comemorando, confabulando um ao outro. E eu tô ali de bobão que eu fiquei em terceiro. Porém, empatei com o Cristian 25 a 25. Fala, Marion. Você ganhou. Ganhamos. 30 a 25 a 25. Mas, quem vai pagar jantos sou eu ou o Cristian. Eita. Podemos fazer alternadinha ali? Bora. Bola parada ou bola rolando? Você que escolhe. Você que é convidado. Parada. Ai, meu Deus. Outra coisa. Nós temos muitos amigos em comum. Você jogou com o Alex, que é meu irmão. Você jogou com o Roberto Carlos, que é figuraça, meu irmão. E isso também faz com que a gente tenha esse ciclo bacana. Mas eu sempre tive uma curiosidade, Cristian. Seleção brasileira. Você acha que faltou? Você acha que não. Pô, Sofocão, eu fui bom pros clubes. Não. Tal ano eu acho que eu merecia. Eu acho que em 2009 eu merecia. E aí pesou um pouco o lado financeiro. Enquanto surgiu a proposta do Fenerbahçe. Aí pro clube, pro jogador, foi bom. E eu acabei indo. Você acha que era o momento de afirmação, de continuar no Brasil e ir pra seleção? E de repente ir pra Turquia? É. Eu acho que se eu continuo no Corinthians, aquele 2009 que a gente vê, uma sequência legal. Eu acho que eu ia ter uma oportunidade. Mas você é bem resolvido com isso? Bem resolvido também. Tranquilo. Aonde eu passei também. Fez história. Fez história. Ganhei título. É que às vezes o jogador sempre, putz, mas faltou. Putz, cara, queria, mas que é bom. Que bom que você vem resolvido e fez a historinha. É. E é o seguinte, irmão. O Flamirão ganhou, tá no meu bolso ou no seu? De quem vai pagar a janta? Só sei, ó. No seu. E eu vou sair do regime hoje. Não quer nem saber. Não, você tem que continuar o regime, viu? Você não vem com essa não. Você tá cada vez melhor e eu preciso de você cada vez melhor. Se a gente for pra segunda rodada, aí inverte. Beleza. Pode ser? Pode ser. Ou você vai começar essa? Deixa pra você. Não, você começa essa então. Quero ver, Cristian. Fla, tô contigo, hein? Que isso, moleque? Fla, fez sua parte pra ele pagar a janta. Obrigado. Agora, ó. Agora deixa eu fazer o gol, né? Vai, bola do título, hein? Que isso? Quem vai pagar esse almoço é ele. Por que agora você chegou? Eu ia pagar essa janta. É o ídolo máximo. Falcão vai pagar essa janta. Eu começo agora, Cristian? Você tá pagando quanto pro meu goleiro, velho? Não. Sério. Ele tá indo bem, hein, pô? Vai. Sabe quando ele pegava essa? Nunca. Mas sabe o que adiantou? Nada. Porque a bola não foi gol. E agora ali, ó, o sorrisão dele, Léo. Tá rindo na minha cara agora. Confiante. Pra que tirar tanto? Pra quê? Puta, Flávio. Ganhei, ganhei. Com o maior respeito do mundo, ganhei no meu ídolo. Ó como vai pagar a janta. Você é demais, irmão. E aí, quem paga a janta hoje, Cristian? Quem paga a janta, Cristian? Quem paga a janta? Cara, eu não fiquei nada feliz, sem brincadeira. Cristian é meu parceiro, Flámarion é meu goleiro, mas eu vou ficar dois dias sem falar com o Flámarion e três sem falar com o Cristian que eu tenho que pagar, porque eu vou ter que esperar chegar o dia 10 do mês que vem. Pô, cara, que vídeo show de bola. Não esperava que ia ficar tão, tão, tão bom. Flá, parabéns pela evolução. Gente, vocês que criticam, vê o lado bom, vê a evolução, vê o quanto que ele tá crescendo. Cada vez ele tava 15 anos parado, gente. 15 anos. 93 quilos. 93 quilos, tá emagrecendo. Pegou sua bola difícil hoje, Cristian? Galera, acho que é fácil, fala pra... Não é não. Essa bola rápida demais. Bola de campo, hein? Distância aqui do quê? De 12 metros, 13 metros. Bola de campo. Bola de campo. Exatamente. Tá bem demais. Pô, eu tô feliz demais que eu ganhei. Obrigado. Não ganhei, não? Não. Quem ganhou? Eu. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Mas quem vai pagar? Você. Quem é o bobão? Você. Beleza. Gente, mais um vídeo do canal com esse cara super especial. Meu parceiro, obrigado de novo, Cristian. Boa sorte pra você. Boa sorte, seu final, que tá jogando no Corinthians. Fala sua rede social, Cristian. CrisB16. CrisB16, gente. Vai tá aqui na descrição. Sigam ele lá, que ele foi ídolo de todas as torcidas. Um exemplo de atleta. Flá, parabéns. Tô muito feliz. Cada vez melhor. Você só podia ter me ajudado um pouquinho mais hoje. Mas tá tudo certo. Mais um vídeo, gente. Fui!